Muita gente acha que depois da Lava Jato tudo vai ser diferente, mas ela por si só não vai mudar esse cenário de corrupção no país. Um Brasil está hoje com o procurador da Força-Tarefa da Lava Jato, Paulo Roberto Galvão. Paulo, obrigado pela presença aqui no Um Brasil. Obrigado, galera. Um dos principais destaques da Operação Lava Jato é a questão da delação premiada. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, que você é um grande defensor, que a gente vê no debate público ministros, por exemplo, do STF, como o Marco Aurélio Melo, que fez uma entrevista recentemente no Roda Viva. Ele acredita que tudo o que veio à luz agora dessa corrupção latente no país poderia ter acontecido sem a delação premiada. Mas os fatos mostram o contrário. Então, eu queria que você comentasse um pouco desse principal, se não é o principal destaque, da Operação Lava Jato, que é a delação premiada. A Operação Lava Jato foi possível por uma série de fatores que confluíram, mas um deles, com certeza, é a utilização desse mecanismo de investigação, que é a delação premiada. A gente tem que entender que um crime, por exemplo, como o crime de corrupção, não é que nem um homicídio em que você tem um autor e uma vítima e alguém que vai para a polícia contar o crime. No caso da corrupção, a vítima não sabe que é vítima, ela não sabe que sofreu aquele crime. Então, você precisa quebrar o pacto de silêncio que existe entre as pessoas. Uma das maneiras mais eficazes no mundo inteiro de se fazer isso é por meio de acordos de colaboração premiada. O que é que acontece? A gente faz um balanceamento do interesse público e é claro que a gente tem ali uma pessoa que vai ter uma pena menor do que, em tese, ela poderia ter. Mas a verdade é que aquela pessoa também está recebendo uma pena e, em termos de balanceamento do interesse público, ela está, talvez, tendo uma pena menor, porém, ela está possibilitando que a investigação chegue a outras pessoas, a gente não chegaria até ela sem a delação, está possibilitando que chegue a pessoas maiores ou a mais pessoas. Além disso, é muito importante também, isso está permitindo que se amplie o campo de onde se pode buscar o ressarcimento aos cofres públicos. Geralmente, aquela pessoa não teria condições de bancar o prejuízo que foi causado por todo o esquema. Então, quanto mais gente dela está, na verdade, além de ela já estarem devolvendo uma parte do dinheiro, isso permite que a gente consiga provas para ampliar a investigação. Então, eu posso dizer que uma investigação desse porte é praticamente impossível de ser feita sem esse instrumento da colaboração premiada. E como você vê essa questão da comunicação da Operação Lava Jato com o público, com a imprensa? Porque cada vez que a Lava Jato avança, mais atores, principalmente políticos, aparecem aí no cenário. E isso vem causando, na questão de ideologias, em manifestações públicas, a gente viu algumas recentemente, dessa questão do... Essa pessoa, o juiz é de esquerda, de direita, mas a questão ideológica não está em discussão. A discussão é o que está certo, o que é certo, o que é errado. Como que você vê essa relação da Operação Lava Jato com o público? Olha, hoje a gente vive no Brasil um momento de crise. É inegável. É uma crise econômica, é uma crise política e há também uma crise ética. E nesse mesmo cenário surge a Lava Jato como um elemento que disturba o status quo e isso tudo torna a situação realmente muito confusa. Então é até normal que hajam essas paixões de um lado ou de outro. Mas a verdade é que a Lava Jato é uma investigação de corrupção, não é uma investigação política, é uma investigação de crimes que foram praticados. Ela não está ali para beneficiar um partido ou outro partido, uma posição ou outra posição. Agora, o que acontece? Ela surge nesse contexto e ela é utilizada, manipulada, digamos assim, não a operação em si, mas as informações que saem da operação são realmente manipuladas por um lado e pelo outro do espectro político ideológico. Isso dificulta bastante até a atuação. Mas o que é importante é que as pessoas entendam que a operação deve seguir em frente, independentemente das consequências que isso gera. Então, uma questão importante a pontuar também é que essa é a investigação federal sobre atos de corrupção no governo federal. E a gente tem um partido, uma colisão de partidos no poder há 14 anos, que só saiu agora. Então é até normal que a maioria dos atos investigados seja relacionado a essa coalizão de partidos. Mas isso não quer dizer que a investigação se volta contra um partido de forma alguma, é porque é uma investigação federal. Eu posso garantir que todas as provas que surgem e até com desenroladas as investigações surgem até mais provas de atos fora do governo federal, atos de governos estaduais, atos de governos municipais, o nosso objetivo é que os ministérios públicos estaduais, os juízes estaduais, possam desenvolver as investigações nos seus estados da mesma forma que a gente conseguiu desenvolver aqui. Então, com certeza, é uma investigação a partir da área, mas que, dado o momento político do país, ela fica no meio e é utilizada por ambos os lados para jogar pedra contra o outro. Entrando um pouco na questão do judiciário, procurador, você acredita que no Brasil a gente tem uma morosidade no poder judiciário? Você acredita que o combate à corrupção ele tem alguma relação com essa lentidão do nosso judiciário? Olha, existe uma relação até talvez inversa aí. Na verdade, a lentidão do poder judiciário influi negativamente no combate à corrupção. Isso, Geraldo, na verdade, são várias as causas. Há uma causa estrutural, que é realmente o grande número de processos para uma quantidade pequena de juízes, mas há também uma causa, talvez, sistêmica, que é, digamos, elementos do nosso sistema processual que permitem que pessoas com poder econômico e político se valham de brechas do sistema para tentar manipular o sistema. E a maior, talvez a forma mais eficaz de manipulação do sistema é justamente jogando com a morosidade do judiciário. Então, é muito fácil de você trabalhar os processos de uma forma que eles levem a prescrição. Trabalhar os processos de uma forma que eles não levem a lugar nenhum porque passou muito tempo e você não consegue mais provas. Então, esse é um dos pontos, a velocidade do judiciário é um dos pontos que realmente precisa mudar se a gente quer um sistema que seja realmente eficaz no combate à corrupção. Invertendo, a Operação Lava Jato tem mostrado o seu contrário. A velocidade que corre é muito maior que a contraponda com o judiciário. A operação tem feito muitos acordos de cooperação internacional. E, por exemplo, agora mesmo tem a questão da delação da Odebrecht, que foi firmado como o maior acordo de delação do mundo. Como que a operação tem trabalhado com esses acordos internacionais? Olha, eu disse antes que um dos pilares da investigação são as delações premiadas. Outro dos pilares da investigação é a cooperação internacional, no caso. Hoje nós já temos mais de 150 solicitações de cooperação internacional, tanto do Brasil para outros países como de outros países para o Brasil. e já chegamos a 39 países. O que acontece também? Esse tipo de crime é um crime que é desenvolvido de uma forma muito profissional, a lavagem de dinheiro principalmente. São utilizadas contas no exterior, em diversos países, justamente para tentar esconder dos olhos das autoridades esse dinheiro que circula. E é somente com essa cooperação internacional que a gente consegue esse tipo de, digamos, de obtenção de prova. Tanto de obtenção de prova, quanto de obtenção de ressarcimento. Agora é muito interessante que essa cooperação tem vindo cada vez mais também de outros países solicitando informações no Brasil. Então isso gera uma via de mão dupla que facilita bastante a cooperação entre os países. Eu hoje recebo, dia a dia, eu recebo mensagens de WhatsApp de promotores de outros locais solicitando apoio, questionando sobre uma prova, outra prova, etc. Isso vem para o bem das investigações contra a corrupção no mundo inteiro, não apenas no Brasil. Procurador, para a gente terminar, duas perguntas. A primeira, até onde vai a Lava Jato? Porque cada vez mais a gente vê, como você citou agora, ela ganha uma imensidão. Você acredita que vai até 2020, até 2025? Ou ela não tem fim? E aí é uma pergunta diretamente. O senhor quer, você está otimista com o Brasil? Essa operação Lava Jato, ela vem realmente para mudar essa relação de políticos e empresários? Olha, a gente não é possível colocar uma data para fim da operação. Sempre que a gente olha o cenário atual, a gente vê que a operação continua se expandindo e a gente até imagina, sempre imagino, daqui a seis meses vamos estar mais calmos. Só que eu tenho imaginado isso há dois anos e não aconteceu ainda. Por quê? Porque a gente não escolhe o que vai investigar. A gente investiga quando surgem provas e cada vez que surgem mais provas, a gente tem até um dever funcional de continuar a investigação. Agora, é possível dizer, com o cenário que a gente já tem hoje, o que é possível dizer? A gente já conhece boa parte do que aconteceu dentro da Petrobras e agora a investigação está se expandindo horizontalmente para outros órgãos públicos, outros, inclusive até agora, estaduais e municipais também. Não necessariamente são fatos que vão ser investigados pela Força-Tarefa em Curitiba, vão ficar com o juiz Sérgio Moro em Curitiba. Possivelmente, o Supremo decide que são fatos que vão para os estados, mas ela também se expande verticalmente, porque o esquema que a gente identificou é um esquema que, evidentemente, não era um esquema do diretor da Petrobras com a empresa. Evidentemente, era um esquema de gente acima deles que usava dos postos dessas pessoas para arrecadar para fins partidários e pessoais. Então, esse é o tipo de investigação que a gente pode esperar da Lava Jato também, verticalmente e horizontalmente. Agora, com certeza, quando chegar o momento que a investigação já tiver conhecimento da maior parte dos fatos, que ainda não chegou, ainda assim a gente vai ter vários fatos do passado que precisam ser processados, embora a gente já tenha algumas evidências, a gente precisa coletar mais evidências, mais provas, aprofundar, fazer os processos, fazer as denúncias e esperar os julgamentos. Então, nessa parte ainda tem muita operação pela frente. E suas perspectivas para o país? Muita gente acha que a Lava Jato é um breaking point por si só, é um turning point por si só, ou seja, que depois da Lava Jato tudo vai ser diferente. E é interessante que nós, que trabalhamos com a investigação, a gente tem outra visão do caso. A gente tem a consciência de que a Lava Jato, eu acho até que chegou num ponto que já está consolidado e não vai retroagir. Mas ela por si só não vai mudar esse cenário de corrupção no país. Porque ela é um caso, ela tem um âmbito limitado, ela vai pegar um caso de corrupção, um grande caso, com várias ramificações, mas é um caso. E a gente sabe que existe corrupção em outras esferas, em outros locais. A ONU estima a corrupção em 200 bilhões de reais por ano no Brasil. Então a gente precisa ir muito além da Lava Jato para poder, para o Brasil realmente voltar a melhorar. Eu tenho essa esperança de que estamos no caminho certo. Agora a sociedade precisa se manter alerta e fazer realmente exigências dos seus representantes para que sejam feitas mudanças reais no país. Não apenas, por exemplo, a questão das 10 medidas contra a corrupção. É um projeto que traria, por um lado, mudanças reais para o Brasil, mas há outros projetos também que precisam ser levados adiante e não apenas pelo Judiciário e pelo Ministério Público. Os outros poderes têm que ter essa responsabilidade também de discutir a reforma política, por exemplo, discutir eventualmente a mudança no sistema de foro privilegiado. Mas o momento que a Lava Jato trouxe, o importante, é que ela trouxe uma janela de oportunidade para a sociedade discutir isso. Procurador Paulo Roberto Galvão, obrigado pela presença aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto